Olha, a realidade na reserva Yanomami era lamentável quando o atual governo tomou posse. Desumana, como definiu então o presidente Lula. Tem adulto com peso de criança e criança que é pele e osso, disse a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, janeiro do ano passado. Saiu até o vídeo-denúncia dos artistas famosos para levantar dinheiro e de quebra criticar o governo Bolsonaro, que também foi alvo do ministro Flávio Dino, da Justiça, ao mandar na ocasião a Polícia Federal apurar possível omissão de socorro e genocídio. Um ano depois, a realidade na reserva segue desumana, como estava antes desse governo. Rios poluídos, desnutrição, verminose, diarreia, no caso de malária, 60% mais casos em 2023, do que em 2022. Mais de 300 indígenas morreram no ano passado. O discurso do governo pode ser diferente. A prática é tão desastrosa quanto antes.